Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é Naira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar sobre o porquê eu decidi não fazer a retirada das trombas pra tratar a hidrossalpinte. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Com isso o YouTube vai entender que é um conteúdo de valor e vai distribuir pra mais e mais pessoas. Por isso eu conto com vocês! Talvez você esteja caindo nesse vídeo de paraquedas, então eu vou dar uma resumida sobre a hidrossalpinte, que é um problema nas trompas que dificulta a gravidez. Eu descobri isso mais ou menos em 2017. Os médicos me sugeriram já fazer a cirurgia pra retirar essa hidrossalpinte. Logo em 2018, eu passei por uma situação muito delicada. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência porque o líquido nessa trompa inflamou, né? Infeccionou. Então eu fui submetida a uma cirurgia. Só que os médicos não conseguiram chegar nas trompas, então não foi possível a retirada nessa cirurgia, deixando isso pra depois. Tive até alta dos médicos, não iríamos mexer naquele momento. Em 2020, infelizmente, eu descobri um câncer de mama. E aí, então, eu fiz o meu tratamento no finalzinho de 2020, até o meio do ano de 2021. Mas nesse período de tratamento, eu fiz o exame pra saber se seria genético ou não, e veio positivo pra BRCA1. Então, nesse caso, é aumentada a chance de desenvolver câncer durante a vida. Então eles gostariam de retirar as trompas, o ovário e as duas mamas. Mas vocês vão ver em outros vídeos. Eu não fiz cirurgia, graças a Deus, pelo simples fato de querer ser mãe. Eu tive alta, graças a Deus, em relação ao câncer. E já poderia estar em processo de gestar, como eles dizem, naturalmente. Só que não foi possível até a data de hoje. Então, eles sugeriram uma fertilização in vitro. Eu fiz o congelamento desse embrião antes de fazer o tratamento de câncer. Então eu fui chamada pra fazer esse processo, né? Já que eu não consegui engravidar naturalmente. E quando eu cheguei lá, eles fizeram outras ultrassons, outros exames, pra confirmar realmente se havia a hidrossalpinge e se havia a hidrossalpinge. Então ele falou, Naira, pra fertilização ter sucesso, ter uma taxa maior, você precisa retirar essa trompas. E ali meu coração gelou, porque eu não queria fazer cirurgia, porém, se fosse necessário, realmente eu teria que estar aberta pra esse momento. Mas eu queria uma resposta direta do Senhor pra minha vida. Pra que... Porque essa decisão dependia mais de mim do que os meus médicos. É uma decisão mais pessoal. A hidrossalpinge não interfere na vida, né? Não traz nenhuma consequência a não ser a infertilidade. Então eu falei, eu preciso de um tempo pra pensar, eu não consigo te responder isso agora. Ele falou, tranquilo. Me deram prazo de uma semana pra, então, definir o que seria feito. Gente, naquela semana eu orei tanto, pedindo pra Deus que falasse comigo claramente. Sabe? Às vezes Deus fala em sonhos, Deus fala através de um profeta. Eu creio nisso. Só que eu queria algo bem específico e direto, pra que não deixasse dúvidas no meu coração. Pra que eu tomasse a decisão que o Senhor gostaria pra minha vida. Eu passei a segunda-feira, que o retornei era numa terça. Segunda muito ansiosa, gente. Eu senti aqui, ó, pulsar o meu coração. Pulsava aqui. Então eu tive uma ansiedade muito alta. E eu falava, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo na Tua palavra. Eu preciso, Deus. E assim, nada. E então, passei a noite ansiosa. Não dormia, gente. Virava pra lá e pra cá. Na terça, acordei com a rotina que eu tenho. Fazer meu devocional. Falei, Deus, por favor, fala comigo. Pra que eu dê a resposta certa. Veio na minha mente pra eu ler Jó 22. E eu fui ler. Fui lendo, fui lendo. E eu quero ler pra vocês a parte final. Que tocou no meu coração. 27 e 28. Que fala assim. A Ele orará. E Ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos. O que você decidir, se fará. E a luz brilhará em seus caminhos. Ó, pra vocês verem. Eu fiz a anotação aqui. Até o dia. Foi dia 29 do 3 de 2022. Que eu tinha que tomar essa decisão. E Deus me entregou essa palavra. Quando eu li. O que você decidir, se fará. Eu olhei assim pro céu. Eu falei. O Senhor tá jogando pra mim. Decidindo. Tipo, eu quero que o Senhor decida. Oxi, amor. Meu Deus. O que que eu vou decidir? Aí eu liguei pro Ivan. Falei. Amor, Deus me falou assim. Ele falou. Amor, fique em paz então. O que você decidir vai ser feito. E Ele vai abençoar a sua decisão. Então. Conversei com os médicos. Ele expôs os pontos. Ele expôs o da medicina. E eu decidi. Não fazer a cirurgia. É. Eu tenho plena certeza. Que o Senhor abençoa essa decisão. Tô super em paz. Gente. Eu senti a paz. Do Senhor. Naquele consultório. Não senti mais ansiedade. Não fiquei mais preocupada. Em relação a isso. Então eu sei. Que eu fiz a melhor decisão. Alguns pontos. Eu vou citar aqui pra vocês. O porquê que eu decidi. Também. Não fazer essa cirurgia. Primeiro ponto. Em 2018. Quando eu fiz a cirurgia. Deus não permitiu a retirada. 2020. 2021. Em relação ao câncer. Deus também não permitiu. Porque foi uma decisão em conjunto. Tanto com os médicos. Junto comigo. E eu falei. Deus. Eu passei por tudo isso. Pra agora retirar. Não vejo uma lógica. Mas o Senhor é quem sabe. Mas isso pesou bastante. Dentro de mim. Sabe. Me balançando. Então eu falei. Não foi à toa. Que o Senhor não deixou. Fazer aquela cirurgia. Pra retirada. Não foi. Então eu creio. Que o Senhor. Tá comigo. Prefiro não fazer. Outro ponto. Como eu disse. A alteração genética. Que eles gostariam de retirar tudo. E eles. Prorrogaram isso. Porém. Eles ainda pretendem. Fazer essa cirurgia. Eu falei. Poxa. Eu vou abrir agora. Vou tirar. Uma tromba. E daqui a um tempo. Eu tenho que fazer. Outra cirurgia de abdômen. Retirar os ovários. E eu falei. Não vejo. Uma lógica. Eu acho que os riscos. São maiores. Do que somente. Os benefícios. Então eu falei. Eu. Não vou fazer essa cirurgia. Não vou. Deus é quem sabe. Quando eu vou gestar. A maneira que vai ser. O Senhor sabe. De todas as coisas. Ele está no controle de tudo. A minha vida pertence a Ele. Então eu não vou temer. Vou apenas confiar. Que você também confie em Deus. Porque Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Eu sei. De todas as chances e possibilidades. Que existem fazendo uma fertilização in vitro normal. Eu sei que as chances são de 30% em média. De ter sucesso. E com uma doença previamente dita. A chance diminui para 15%. Isso foi claro e nítido dito a mim. Porém. Eu decidi fazer a implantação. Sem retirar as trompas mesmo. Eu nunca tentei. Eu nunca engravidei. Eu não sei. O que Deus vai fazer. Eu só sei que Ele vai me dar filhos. Isso eu tenho certeza. Certeza dentro do meu coração. Então. Se você gostou. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Não desista de seus sonhos. Porque Deus. É Deus do impossível. Beijo e até o próximo vídeo.